Oi! Oi, minha nossa! Cara, cê louco! Cê louco! E olha isso, cara! Olha aqui, é o chão, cara! Olha o chão, olha isso, cara! Cara, cê louco! É impressionante, pessoal! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Para quem é antigo no canal, já conhece. Mas para quem está chegando aí. Aqui é The Boiler Room. Um lugar hiper mega pancada. Onde eu guardo os resgates dos lugares que eu faço as filmagens. Certo? Eu vou estar mostrando para vocês faz um tempo que eu não gravo aqui, pessoal. Cara, faz um bom tempo. Não me recordo qual foi o último resgate que eu deixei aí. Cara, não recordo, mas talvez, 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 não tenho certeza, seja aquela boneca lá de Joinville que eu gravei lá em Joinville com o André. Certo, pessoal? Mas eu acredito... Talvez tenha outra coisa aí. Agora eu não me recordo direito, pessoal. Tem um monte de coisa aqui que eu não consigo recordar direito. Existem algumas coisas. Eu vou estar entrando aí e mostrando esse lugar para vocês. Sabe? É um lugar que eu não frequento. Aliás, tem um bom tempo que eu não entro aí. Certo? E é isso. Vou estar mostrando para vocês aí, para quem é novo no canal, vai estar conhecendo agora o The Boiler Room. Onde eu guardo os resgates dos vídeos nos lugares que eu faço as filmagens. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. E é isso. E é isso. Sério, pessoal, esse lugar aqui, ele arrepia. E eu tenho certeza que muitos vão recordar muitas filmagens feitas nos lugares quando relembrarem as coisas aqui. Eu peço licença aqui do local. O lugar aqui está com cheiro de tabaco, hein, pessoal? Está um cheiro de tabaco aqui, ok? Sem dúvida, um lugar pancada. Eu vou estar explicando aqui sobre algumas coisas, tá? Como vocês podem ver ali, o vestido azul não está ali no local, por um motivo, ok? Bom, eu vou estar explicando para vocês algumas coisas aqui, ok, pessoal? Isso aqui, ó, foi bizarro. Cara, você é louco, sem dúvida, pancada. Onde foi numa encruzilhada que eu fiz o resgate. Essa boneca aqui foi um dos últimos resgates feitos em Joinville. Aqui vocês têm junção material, essa cadeira aqui, ó, foi do vídeo gravado no início. Também aqui a gente tem esse resgate aqui de Joinville, gravado lá com o André. Isso aqui também foi um dos últimos resgates, hein, para quem lembra aí, ó. Faz parte aqui disso aqui, ó, que é o caixa de Pandora. Aqui é o fundo. Aquela igrejinha bizarra, pretendo estar voltando logo lá. Tempo carnal. Isso aqui faz parte de um equipamento que eu construí para gravar no Lúcio. Olha a situação dessas velas aqui, pessoal. Olha isso. Vocês estão olhando aqui, esse resgate é dessa forma que estava lá, ok? Sem dúvida, bizarro. Olha isso. Esse aqui também foi um lugar que eu fiz uma única filmagem. Esqueci o título que eu coloquei lá, era... Cara, eu esqueci o título desse aqui, ó, desse jarro aí. Como é que é? Casa Túmulo. E outros aí, ó, que foram feitos, cara, em lugares bizarros. Esse aqui foi um também, pancada, que eu gravei. Tem muitas coisas aí de tormentos. Essa rosa aqui naquela igreja. Aqui, ó, para quem lembra também, que é onde tem essa poltrona aqui que vocês estão vendo, certo? Essa cadeira aí, ó, bizarro lugar. Tempo carnal. Como muitos outros. Escola abandonada. Onde é a brinquentidade. Casa dos livros. Fronteiras do sobrenatural. Essa boneca aqui também foi bizarro lá. O que aconteceu lá, hein? Vocês lembram lá? Aqui também, do Lúcio. Que foi onde tudo começou lá do Lúcio. Seu louco. Colônia. Cara, muitos lugares pancadas aqui, ó. Celeiro, invocação do mal, o começo. Aqui, ó, para que vocês lembrem. O enforcado. Tempo carnal. Igreja lacrada por um padre. Datilografia. Tormentos lá atrás. Ali, ó. Logo ao fundo. Essa cruz. Essa cruz, para quem lembra, era a casa poltergeist. Cinzas da vida. Casa das almas. Lugares pancadas aqui, hein? Muitas coisas aqui, pessoal. Que são bizarras, cara. Você é louco? Datilografia. Datilografia. Aqui também foi pancada, hein? E olha o jeito que isso aqui fica, ó. Olha o jeito que tá isso aqui, ó. Olha o jeito que está isso aqui, ó. Tá aí, hein? Essa casa, esse quadro aí, que vocês estão vendo, esse quadrado aí, ó. Era aonde? O quadro subia na parede. Essa casa foi demolida. Ainda existem algumas coisas lá. Cara, tem umas paras de terras de aranha. Faz tempo que eu não venho aqui, pessoal. Que eu não entro aqui, cara. Hotel assombrado. Auxileiro. Cara, tem muitas coisas pancadas aqui. Sem dúvida. O lugar é bizarro. A vila. São Cipriano. Isso aqui foi logo no começo de invocação. Você é louco? Tá subindo uma temperatura forte aqui agora pra mim, hein, pessoal? Tá subindo uma temperatura Moreno. Tchau, tchau. 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 Escuta, escuta, escuta. Escuta. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. tem muito de além aqui, olha isso você é louco se vocês forem ver aqui o Alco tentou digitar aqui você é louco quem lembra daquela placa ali lá no Lúcio bom pessoal, aquela temperatura forte que veio aqui o meu rosto passou, certo aquela temperatura forte que veio aqui o meu rosto passou e agora eu estou sentindo um gelo um pouco na minha camiseta aqui certo, é o que eu posso dizer para vocês aqui do local certo, estou sentindo uma certa temperatura um pouco gelada aqui mas sem dúvida pessoal aqui é obscuro vocês não tem noção o sentimento de estar aqui dentro desse lugar sabe o que me embrulha o estômago o que aconteceu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Eu acho que não preciso dizer mais nada, né, pessoal? Você é louco? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t A energia aqui do lugar é muito forte, pessoal, cara, você tá louco? É bizarro! Cara, você é louco! Até a próxima! Mais memória sobrenatural! Música A te incomorar Três das paredes É um castigo de um sentimento Sobretando tua presença Sustentando o almoçar do evento Portas se fecham Ao subir de um copo Em duas costas Eleva uma presença fria Sustentando o planos Eterna morte de lamentação Sustentando o planos Eterna morte de lamentação Sustentando o planos Eterna morte de lamentação Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Amém Memória sobrenatural Obrigado.